C-C-C-Canal, o som da favela, o-o-o, o som da favela O Daniel tá ligado, que eu vou no parque e no beat Melhor que ele não existe De nada para o mundo, é o menor da PC Um trago no canque, uma foda caprichada Te ver modo avião pra dar perdido com a fada Já sabe que eu sou bandido e não tenho coração Pensando na minha peça que eu te trago cê perda Pescnoa, eu tô em brasatão, só não deixa eu te trover Vou ativar modo avião, venha, tô cheque Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Eu vou tacar, soca, soca seu piracão, meu xerecano, me empurrar senhor, ror E me empurrar e me da nota 페 nô, não Me empurrar e me da nota 페 nô, não LV na produção, mais falar do que Vitão Um trago no canque, uma foda caprichada Te ver morda avião pra dar perdido com a fada Já sabe que eu sou bandido e não tenho um coração Pensando na minha peça que eu te toco sem perdão Eu estou em brasatão, só não deixa eu te trovar Vou ativar morda avião e na tua check eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar E na tua check eu vou tacar Saga, saga seu piracão, eu xerecano, eu xerecano Tu me empurra aqui, ainda não tapa no mornô Me empurra aqui, ainda não tapa no mornô Me na tua check, me na tua check eu vou tacar, vou tacar, vou tacar Me na tua check eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar Canal, o som da favela, o som da favela Ele vem no beat, melhor que ele não existe Canal, o som da favela, o som da favela